Oi, oi, gente! Eu sou a Magi, sejam muito, muito bem-vindos de volta pra mais um vídeo aqui no meu canal, pra mais um vlog que eu sei que é o que vocês amam acompanhar aqui no meu canal. E assim, gente, de verdade, sejam ditas. Essa introdução não está sendo gravada no dia que vocês vão ver o vlog. A verdade, gente, é que eu fui editar agora o vlog pra vocês, e aí eu vi que eu gravei a introdução em câmera lenta. Sim, gente, é muito minha cara fazer isso, né? Então, eu tô vindo aqui gravar uma nova introdução pra vocês, pra deixar um contexto. Nesse dia desse vlog foi, assim, um dos melhores dias, eu na faculdade, eu amei, foi muito legal conseguir gravar bastante coisa pra vocês. A gente teve uma aula prática numa enfermaria com bonecos realistas, vocês vão ver aí na matéria de pneu micárdio, né? Então, eu expliquei um pouquinho pra vocês, no final do vídeo vocês também vão conseguir ter essas informações. E também, muito especial, porque é o segundo vlog aqui no meu canal, que eu mostro pra vocês um pouco da minha rotina como estagiária de físio, né? Eu faço um estagio extracurricular numa clínica com crianças que têm TEA, Então, eu tô trazendo um pouco dessa rotina minha aqui pros vídeos do YouTube também, então vocês vão conseguir acompanhar um vlog super legal, super completo. Mostrei lá como foi a faculdade, como foi o estágio, espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é o, assim, o bordão de todo o YouTube, né? Pedir pra vocês se inscreverem, pedir pra vocês curtirem o vídeo. E também pra me acompanhar lá no meu Instagram, que eu vou deixar na tela aqui pra vocês, que é onde vocês conseguem ter todas as informações à primeira mão. E é isso, gente, fiquem agora com o vídeo, espero muito que vocês gostem. Bom, gente, hospital simulado quer dizer o quê? Jaleco, né? Então, peguei meu jaleco. Hoje eu vou usar esse daqui que eu recebi lá da Doni, já até mostrei pra vocês no vídeo de material escolar, que ele é lindo, eu ainda não usei ele na faculdade, porque eu recebi ele esse semestre, e essa é a primeira aula prática que eu preciso de jaleco. Então, eu vou levar ele, depois vocês vão ver fotinhos lá no meu Instagram. Por isso, não esqueçam de me acompanhar, que eu vou deixar na tela pra vocês. Vou levar meu esteto também, esse daqui já tem até o unboxing aqui no canal, que tem tudo bonitinho, onde eu comprei, quanto eu paguei, pra quem quiser ver. Ai, gente, vocês gostam de ver o lookinho do dia? Calça jeans, não tem muitas opções. Essa blusinha, cheia, inclusive, ó, sem que você tirar print, linda, maravilhosa, foi 20 e pouquinho. Tô indo de mochila essa semana, porque eu achei que eu ia no meu emprego antigo devolver as coisas, e aí eu peguei a mochila em vez da bolsa. Mas aí, no fim, eu nem fui. E é isso, gente, agora eu já vou sair. E é isso, gente, agora eu já vou sair. Bom dia, gente. Estou na faculdade já, esperando os amigos pra gente subir. E é isso. A Renata tá gravando também, gente. Estamos esperando, gente. A gente não sabe se vai conseguir ir no hospital. Talvez só na enfermaria, porque os mediciners estão lá no hospital, né? Estão lá todos os dias. E aí a gente já sabe se a gente vai conseguir ir, né? Mas enfim, na enfermaria a gente vai com a enfermaria dentro do hospital. E é o que temos. E a Rebeca tá rindo da minha cara. Ai, volta. Eles estão lá todos os dias, né? Eles estão lá todos os dias. Eles não podem chegar num dia pra gente ir lá, mas tudo bem. Hora de ir pra sala, gente. Vamos. Tem dois vlogs hoje. Ela tem dois vlogs. Ele é do meu vlog. Ele é do meu canal, que é na paleta. É. Olha. Gente, ó, ele vai barrar aqui, ó, supra-cuff, a secreção aqui em cima. Não vai deixar essa secreção adentrar a viagem inferior. Por isso que a medida dessa pressão de cuff é importantíssima. Que... Curativo, pô. Salopas. Salopas. Você quer a pôr? Tem aqui a pã aqui e os três. Que legal, né? Meu, muito divertido. É pra isso que eu pago faculdade, sabe? Mas que eu pago nada. Oi, vlog da Maria Júlia. Nossa, meu cabelo tá horrível. Pera aí. Oi, vlog da Maria Júlia. A Maria Júlia agora é fotógrafa. Olha que beijo. E aqui tem o Yuri. Yuri, eu vim aqui te mostrar, sai pro outro lado. Olha, ele é tio da PED hoje. E aqui foi eu, tio da PED. Hoje ele é tio da PED, lindo. E aqui tá... O Eurico. Gente, eu ia chamar ele de, sei lá. Jorginho, é o Jorginho. Tá com o pulso, tá respirando. É, ele... Apeço, liberando. Apeço, liberando. Apeço, liberando. Peitinho Pós-estragem, mereci Oi gente, boa noite, eu já tô aqui em casa Tô passando pra falar um pouco com vocês do dia de hoje E também pra finalizar o vlog, eu sei que a luz, gente, tá péssima Mas vlog é assim mesmo, vocês já estão acostumados que vlog é realidade O dia de hoje foi muito, muito legal, tanto na faculdade quanto na clínica Era aula prática de pneumo e cardio, né? Lembrando que eu tô no quinto semestre da faculdade, então eu já tô nas matérias aplicadas Porque minha faculdade é 4 anos, ano que vem tinha um estágio aplicatório Mas o tema da aula foi intubação orotraqueal Porém, eu acho legal ressaltar aqui no vídeo que A professora que tá dando aula pra gente, ela sempre evidenciou muito O que era um ato médico e o que era um ato fisioterapêutico Então, assim, ela mostrou todo o procedimento de intubação Porém, ela sempre foi ressaltando, ó Isso é ato do médico, isso é ato da enfermagem E isso é ato da fisioterapia Então, ela mostrou tudo o que acontece durante um procedimento de intubação Mas sempre classificando o que cada profissional ia fazer Por exemplo, a intubação mesmo, o ato de entubar, né? De colocar a cana É um ato médico, então é o médico que faz O que a fisioterapia faz? A gente trabalha com a parte de ventilação Então, o ambul, toda a montagem do ventilador mecânico, a ausculta Essa parte é conosco, mas essa parte da intubação mesmo é com o médico A parte do cuff, insuflar e tal, é com a enfermagem Então, cada um tem o seu papel, então ela deixou tudo muito bonitinho E foi muito bom pra gente entender como que funciona essa equipe multi Meio que na prática, digamos assim Então, foi muito legal, consegui mostrar muita coisa pra vocês Os bonecos, gente, eles eram muito reais Tipo, muito reais mesmo Não tinha um que tinha... A gente não utilizou, né? Porque é mais pro pessoal da enfermagem da MED Mas que eles tinham as veias Pra eles poderem treinarem a pulsação Então, vocês viram até que tinha um que tava com o braço um pouco sangrando Vocês viram a gente escutando Eles realmente estavam respirando Entre aspas, deixa eu pra vocês aqui que tá vendo meu braço Eles realmente estavam respirando, né? Então, se você escutava, você escutava Uma respiração mesmo Porque ele é um boneco programado, né? É uma simulação realística Então, ele tinha pulso também Então, se você colocava aqui pulso radial, pulso braquial Você conseguia sentir o pulso Então, assim, era muito, muito, muito real mesmo, gente Tinha boneco pra massagem cardíaca Gente, tinha olho Eu sei que tem uns que piscam também Então, assim, é muito real Muito real mesmo Então, foi muito, muito legal essa prática Consegui mostrar algumas coisas pra vocês Vai ter mais aula prática lá Porque hoje foi só a primeira que a gente teve, né? E aí, acabou que a gente não conseguiu ficar no hospital simulado Porque a turma de medicina acabou reservando E como eles têm prioridade, né? Eles passaram na frente Então, a gente não conseguiu entrar no hospital Mas a professora vai reservar de novo Pra gente tentar ir, né? Dentro do hospital mesmo Porque a gente ficou nessa aula que eu mostrei pra vocês Ela é no andar do hospital simulado Mas ela não é dentro do hospital simulado Sabe? Ela é uma sala à parte Que é uma sala como se fosse uma enfermaria Como se fosse uma UTI Em si Mas não é dentro do hospital simulado E aí, foi isso, gente Que da faculdade, assim Que eu tenho pra falar pra vocês Foi isso Bom, agora, gente Falando um pouco do estágio Eu sei que o ângulo tá péssimo Mas meu braço tá doendo Então vai ficar nisso mesmo Do estágio Foi muito legal Hoje Hoje eu já atendi Todos os pacientes, né? Eu já tive um dia com uma agenda mais completa Digamos assim Os dois primeiros atendimentos Teve uma pessoa só pra me acompanhar E aí, no outro Eu já consegui atender só assim Porque ele era um paciente que eu já tava atendendo E aí, os outros dois não E é isso, gente Foi super legal O estágio sempre é, né, gente? Eu adoro Então, sempre é muito legal Inclusive, se você é novo aqui no canal Já tem outro vlog que saiu Não sei quando eu vou liberar esse vídeo Mas o último vídeo que saiu aqui no canal Foi um vlog Que eu contei um pouco sobre esse estágio Que eu entrei também extra curricular Porque se eu for contar aqui nesse vídeo Vai alongar muito Mas, assim Foi super legal É um estágio de crianças Com o Té Numa clínica E aí, eu fiquei muito contente Porque tem um paciente que eu atendo Que ele é Um paciente mais severo, né? Ele é grau 3 no autismo Então ele já é mais severo E aí, eu fiquei muito feliz Porque a gente conseguiu ter uma sessão Muito, muito produtiva Ele não apresentou o comportamento De bater, de chutar, de morder Que é algo que ele faz sempre Ele não fez hoje Ele fez as atividades que eu propus pra ele Pra trabalhar a coordenação motora Lateralidade Essa correlação com as cores Enfim Ele fez tudo Claro que com o auxílio Esse paciente, ele tem um AT Então com o auxílio do AT E de mim Ele fez essas atividades Mas eu fiquei muito feliz Porque a gente utilizou o massageador nele No momento livre Que emitia vibração, né? Pra fazer massagem E aí, a gente parou um tempo, né? Ele próprio pegou e conseguiu apertar E identificar como que funcionava aquilo E colocar nele mesmo Então assim, isso foi o auge Da sessão Fiquei muito feliz que ele teve essa iniciativa De conseguir independentemente fazer algo Que ele queria Então foi muito, muito legal Muito positivo E é isso Amanhã tem reunião do estágio Pra verificar Eu acredito que semana que vem Eu já vou sair dessa imersão E vou conseguir ter os atendimentos aí Liberados Porque por enquanto Eu tô com uma agenda parcial Então eu atendo e acompanho Então é provável que eu comece Só a atender Nessa próxima semana Mas aí eu vou atualizando vocês Por isso que vocês precisam Me acompanhar no Instagram E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu vou finalizar por aqui Foi um dia incrível Muito legal Inclusive uma coisa que eu também não falei aqui Teve algumas pessoas Que me reconheceram lá na faculdade Aqui do YouTube Lá no Instagram Recebi mensagem no Instagram também De gente falando que me viu na faculdade Então assim Fiquei muito feliz Porque gente Seria conhecida pelo nosso trabalho É tudo, né Então eu fiquei muito feliz E é isso Vou finalizar o vlog por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Eu gravei com muito carinho Muita dedicação esse vídeo pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam jamais De se inscrever aqui no canal De deixar o like Aquela conversa que vocês já sabem De todo youtuber E principalmente De me acompanhar no Instagram Porque lá vocês tem Tudo em primeira mão Então assim Quando eu vou ter esse tipo de aula Por exemplo Eu já aviso anteriormente no Instagram Eu já explico como vai ser O estágio Eu atualizo muito mais Assim dia a dia De como tá sendo o meu estágio No Instagram Porque aqui no YouTube Não tem como fazer Isso dia a dia, né Sempre Então Todas as minhas notícias As fotos Todos os conteúdos Muita coisa Fica no meu Instagram Então eu vou deixar aqui na tela Pra vocês poderem me acompanhar E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau